No cotidiano, a gente usa bastante, você vai encontrar essa expressão em séries, em filmes, em músicas, como você está vendo aqui. E é algo muito usado, tá bom? Muito, muito usado no dia a dia. Quando que eu posso usar essa expressão? Eu não estou conseguindo encontrar uma forma exata de dizer, mas isso prova para vocês uma coisa importante. Nem tudo tem sua tradução, de fato. Então começa assim, ó. Vocês estão vendo que eu já coloquei algumas cores por aqui. Por que eu coloquei cores? Porque uma das coisas que músicas vão te fazer perceber é que você, para se comunicar de fato em uma língua, com total domínio e muita confiança, para você conseguir falar francês desse jeito e atingir aquilo que na cabeça de muita gente se chama fluência, né? Você vai precisar usar rapidamente vários tempos verbais diferentes numa mesma frase, ou num mesmo trecho de comunicação. E aí eu coloquei aqui cores diferentes, tá? Então, na música... E aí, aqui a gente já percebe uma questão de pronúncia. O E, a letra E, que é a letra E em francês, muitas vezes a gente acaba comendo, fazendo ela desaparecer. Por exemplo, aqui, para que caiba na música, o cantor praticamente não pronuncia esse E. Ele não fala le bout du tunnel. Ele não fala... Não caberia direito. Então, ele só faz o L. Ele fala... Je retrouvei le sourire quand j'ai vu le bout, le bout, le bout, le bout. O que significa isso? Je retrouvei, eu encontrei. É engraçado, porque tem esse prefixo aqui na palavra. Retrouver. É encontrar novamente. Mas, na verdade, no fundo, no fundo, é apenas uma forma de dizer encontrar. Je retrouvei. Retrouver. Je retrouvei. Je retrouvei. Eu encontrei. Eu encontrei novamente. Você poderia traduzir das duas formas. Je retrouvei le sourire. Le sourire. Je retrouvei le sourire quand j'ai vu... Quand j'ai vu le bout. Quand j'ai vu le bout du tunnel. Muito parecida a expressão com o português. Voir le bout du tunnel. O que é tunel? O túnel. Mesma palavra que em português, né? Só a acentuação que muda. Então, aqui, lendo, né? Tendo o apoio visual, você consegue encontrar isso. Le bout du tunnel. Bout é a ponta de alguma coisa. Le bout. Bout escrito B-A-U-T do jeitinho que tá aqui. Je retrouvei le sourire. Eu reencontrei o sorriso. Eu encontrei novamente o meu sorriso. Quand j'ai vu le bout du tunnel. Quando eu vi o fim do túnel. Então, é sair de alguma situação ruim, né? Voir le bout du tunnel. Como se a nossa expressão em português é ver a luz no fim do túnel. Então, voir le bout du tunnel é ver o fim, a ponta, o fim do túnel. O nous mener à ce jeu du mal et de la femelle. Agora, eu acho que eu cantei errado. O nous mener à ce jeu du mal et de la femelle. Aqui, a gente tem um verbo, que é o verbo mâner. Mâner. Não tem acento no verbo, no infinitivo. Mâner. Mâner, que significa levar. Onde é que vai nos levar este jogo do macho e da fêmea? Ele fala assim, tá? Como a gente tem essa palavra aqui, ó. Que é uma palavra fundamental aqui para o entendimento deste trecho. O... Essa é uma palavra interrogativa. A gente chama isso em francês a mot interrogatif. Uma palavra que serve para construir uma pergunta. O nous mener à ce jeu du mal et de la femelle. Então, apesar de não ter um ponto de interrogação, a gente entende que isso é uma pergunta. Onde é que vai nos levar? Em português, a gente provavelmente diria algo assim. Onde vai nos levar? Ou onde é que vai nos levar? O nous mener à... Isso é no futuro. Onde nos levará? Onde nos levará ce jeu du mal et de la femelle? Este jogo. Ce jeu. Je. A palavra je, que significa um jogo. Ce jeu du mal et de la femelle. Du mal et de la femelle. Ele repete. Então, aqui que ele fala... Du mal et de la... Du mal et de la femelle. Ele meio que cola... Quase que corta esse A também. Não sei se vocês perceberam. Vou deixar o A em vermelhinho. Para que a gente lembre que esse A ou é bem curtinho. Ou ele é praticamente cortado. De la femelle, de la femelle, de la femelle. Ele aparece, mas é bem curto. On était tellement complice. On a brisé no complexe. Pour te faire comprendre. T'avais juste... Ah, lever le cil. On était tellement complice. On était tellement complice. O tellement... Antes de explicar o verbo, eu vou pegar da palavra tellement. Tão. A gente era tão... Eu acho tão engraçado. Não é tão. Porque em francês é uma palavrona. Palavrona. Para falar algo que em português é uma palavrinha. A gente era tão cúmplices. On était tellement complice. On était tellement complice. On était tellement complice. On a brisé no complexe. Você está vendo que tem duas cores. On était, está de uma cor. On a brisé, é de outra cor. Essa cor aqui, o cinza, a gente já tinha visto lá na primeira frase. E a gente tinha visto que era um tempo do passado, o tal do passé composé. O azulzinho, on était, é um outro tempo do passado. Que se chama imparfait. L'imparfait. E a gente usa os dois tempos para contar histórias no passado. A gente vai misturando os dois tempos. Porque o imparfait vai servir para eu contar aquelas coisas que eram estáveis. Nós éramos. A gente era. Então, é algo que tinha alguma estabilidade no tempo do passado. E isso é pontuado por uma mudança, ainda no passado, que é contada no passé composé. No caso aqui, on a brisé no complexe. On était tellement complice, on a brisé no complexe. A gente era tão complice. E nós brisé, né? Éter é o verbo etra. On a brisé, nós quebramos, nós rompemos. No caso aqui, seria como se fosse, nós quebramos, tá bom? On a brisé no complexe. Nós quebramos os nossos complexos. Nós acabamos com os nossos complexos. Para te fazer compreender, estava é justo elevar o cílio. Para se fazer entender, só bastava levantar o cílio. Cílio é isso aqui. Mas eu acho que na música ele fala surcílio, tá? Se for surcílio, é sobrancelha. Se for cílio, é cílio. A gente já escuta de novo, para tirar a dúvida. Pour te faire comprendre. Para você se fazer entender, para você se fazer entender, pour se faire comprendre, se fosse no infinitivo total, seria assim. Pour se faire comprendre. Mas aqui ele traz para ele e para a própria pessoa com quem ele está falando. Pour te faire comprendre. Perceba, mais uma vez, corta praticamente esse E aqui na pronúncia. Pour te faire. Pour te faire. Pour te faire. Pour te faire comprendre. Pour te faire comprendre. Aqui a gente tinha visto. Le bout du tunnel. Pour te faire comprendre. E isso vai mostrando, moldando, uma linguagem mais informal, tá bom? Em francês. Não, é cílio mesmo. Talvez juste à lever le cílio. Algo assim que ele fala, né? Talvez juste à lever le cílio. Cílio é cílio mesmo. Então é tipo abrir o olho, sei lá, mexer um movimentinho, de cílio mínimo e a outra pessoa já conseguia entender. Então era um casal muito cúmplice mesmo. Je t'ai prêt à. Être prêt à. Uma expressão aí para você aprender. Être prêt à. Estar pronto para alguma coisa. Estar pronto no sentido de que... Estar prestes à. Pronto e prestes, tá? Muito parecido. Je t'ai prêt à. Graver ton image à l'encre noire sous mes paupières. O que ele tá falando? Graver ton image. Graver como se fosse uma gravura mesmo. Então eu estava pronto para gravar a sua imagem, para deixar ela fixa, né? À l'encre noire. Como ele fala, Encre noire é a tinta preta. É tipo tintura. Pode ser de uma caneta, pode ser de tatuagem. Então, Encre noire pode ser a tinta usada para fazer uma tatuagem. Só que ele fala Je t'ai prêt à gravar ton image à l'encre noire sous mes paupières. Sous é uma palavra que indica uma posição, uma pré-posição, que indica de baixo. De baixo do quê? Mes paupières. Une partie du corps. Uma parte do corpo. Isso aqui, paupières. Pálpebras. Então, Eu estava prestes a gravar a sua imagem com uma tinta preta, no sentido de fixar, de fato, essa imagem, sous mes paupières, de baixo das minhas pálpebras. Ou seja, deixar essa imagem da pessoa bem fixa, né? Afin de te voir même dans un sommeil éternel. O que é afin de? Para. É um sinônimo de para. Para quê? Com a finalidade de. Afin de. Afin de te voir même dans un soleil éternel. Este E aqui é mais um E que praticamente desaparece da nossa pronúncia, tá? Afin de te voir. Afin de te voir. Meio que esse de e te gruda, tá bom? Meio que... Afin de te voir même dans un soleil éternel. Para que eu pudesse, né? Com a finalidade de te ver até mesmo em um sommeil éternel. Num sono eterno. O que é um sono eterno? Depois de morto, né? Je t'ai censé t'aimer, mais j'ai vu la verse. Je clinié des yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Então, vamos lá. Je t'ai censé. O que que é? No cotidiano, a gente usa bastante. Você vai encontrar essa expressão em séries, em filmes, em músicas, como você tá vendo aqui. É trop censé. Je t'ai censé. Temer. Supunha-se que eu te amasse. Supunha-se que eu tinha que te amar. Supunha-se. Pareceu estranho falar que isso é informal, né? É trop censé. Então, quando que eu posso usar essa expressão? Vou dar um exemplo assim, ó. Se alguém aqui me convidar pra jantar hoje, eu poderia dizer Je suis censé, elle est rende une visite à Mont-Pers-Souar. Espera-se de mim. É como se o mundo estivesse esperando isso de mim. E é algo muito usado, tá bom? Muito, muito usado no dia a dia. Então, alguém te convida, você fala que... Você recusa. Ou então, você fala quais eram os seus planos, ao princípio. Tem a ver com planos, né? Je suis censé étudier le français ce soir. Eu não tô conseguindo encontrar uma forma exata de dizer, mas isso prova pra vocês uma coisa importante. Nem tudo tem sua tradução, de fato. A gente precisa se aproximar da cultura que é ligada a uma língua. E isso vai fazer com que a gente aprenda a usar. Então, je t'ai censé temer, mais j'ai vu la versa. O que é la versa? A versa é, na verdade, uma tempestade, tá? Então, é uma linguagem um pouco poética. Je t'ai censé temer, esperava-se de mim que eu te amasse, mas eu vi uma tempestade. Mas eu vi a tempestade, na verdade. Ele usa o artigo definido. Je t'ai vu la versa. Eu vi a tempestade. Je t'ai censé des yeux. Je t'ai censé des yeux. Tu n'étais plus la même. Eu pisquei e você já não era a mesma. E aí, pra falar piscar, a gente tem que falar je t'ai censé des yeux. Je t'ai censé des yeux. Eu pisquei. Je t'ai censé des yeux. Et tu n'étais plus la même. E você já não era a mesma. E aqui, claramente, ele tá falando de uma mulher porque ele tá usando la même. Tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Ele se pergunta. Será que eu te amo? Je t'ai censé des yeux. Eu não sei se eu te amo. E olha, aqui, linguagem bem informal, porque ele não colocou je ne sais pas si je t'aime. A gente encurta e junta tudo e fica je t'ai censé des yeux. Je t'ai censé des yeux. Ou je t'ai censé des yeux. Ou je t'ai censé des yeux. A gente vai ouvir a música de novo. Eu não sei se eu te amo. Est-ce que tu m'aimes? Será que você me ama? Est-ce que tu m'aimes? Será que você me ama? Je ne sais pas si je t'aime. Eu não sei se eu te amo. Então, esse mesmo parágrafo, ele repete. Je t'ai censé te amer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai clinié des yeux. Tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je ne sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je ne sais pas si je t'aime. E agora, vamos entrar aqui numa nova estrofe. T'éviter de sofrer, je n'avais plus qu'à te dire je t'aime. O que é tudo isso? Por t'éviter de sofrer. Para evitar que você sofresse. Como que eu sei que ele está falando que ela sofresse? Por conta desse tzinho aqui. Um mínimo detalhe que muda o sentido. Se não tivesse esse t, o que seria? Por evitar de sofrer. Sem o t, seria para evitar de sofrer. eu. Mas para evitar que você sofresse, é só a gente colocar esse tzinho aí. Qu'est-te dire? Qu'est-te dire? O que é que significa isso? Esse que aqui é essencial a uma frase. Por eviter de sofrer, je n'avais plus qu'à te dire je t'aime. Ele meio que puxa até este e aqui, tá? Então, isso é interessante. Ele incumprida, esse e. Para evitar que você sofresse, eu só tinha que te dizer eu te amo. Era a única coisa. Esse que aqui mostra que ele está falando que era a única coisa que ele precisava fazer. Então, a única coisa que ele precisava fazer para que a pessoa não sofresse mais, para que essa mulher não sofresse mais, era dizer eu te amo. Ça me fait mal de te faire mal. Je n'ai jamais autant souffert. Ça me fait mal de te faire mal. Me dói, me faz mal. Me faz mal no sentido de machucar, tá bom? Então, me dói. Vamos traduzir por me dói. Me dói. E aqui é curioso, tá? Porque meio que a expressão como ela se repete fica uma construção bem do linguajar falado. Ça me fait mal de te faire mal. Me dói de te machucar. Em português, não tem a mesma poesia, porque não tem essa repetição. Em francês, a gente consegue ganhar com isso, porque ça me fait mal, me dói. Também eu posso usar o verbo no infinitivo. Faire mal é machucar alguém. Então, me dói te machucar. Ça me fait mal de te faire mal. Je n'ai jamais autant souffert. Eu nunca sofri tanto. Je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Esse autant aqui é um comparativo que mostra que ele nunca sofreu tanto, tá? E aqui a gente tem de novo o verbo no passé composé, por isso está em cinza. Je n'ai jamais autant souffert. Ele repete. Quand je t'ai mis la bague au doi, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe. Et je subi tes balivernes. Et je subi tes balivernes. Alors, pour te éviter de sofrer, para evitar que você sofresse, je n'avais qu'à te dire je t'aime. Eu só tinha que dizer le t'aime. Ça me fait mal de te faire mal. Me dói de te fazer mal ou de te machucar. Je n'ai jamais autant souffert. Eu nunca sofri tanto. Je n'ai jamais autant souffert. Eu nunca sofri tanto. Quand je t'ai mis la bague au doi, que que é isso? T'ai mis, é o verbo mettre, colocar. Quand je t'ai mis la bague, que que é bague? Um anel, au doi. Ou seja, quando ele casou com ela. Quand je t'ai mis la bague au doi, quando a gente casou, não é tão comum na França noivar, tá bom? Então, provavelmente aqui é casar mesmo. Quand je t'ai mis la bague au doi, je me suis passé les bracelets. E aí, vamos lá. Bracelet é uma pulseira. Só citar um bracelet. Mas, les bracelets são algemas, tá? Aqui é uma linguagem um pouco mais poética para dizer algemas. Algema, em si, é menote. Menote. Mas, aqui, a gente pode usar como bracelet, les bracelets, algemas. Então, vamos entender como é que ele ficou preso, tá? Quand je t'ai mis la bague au doi, quando eu coloquei o anel no seu dedo, je me suis passé les bracelets. Eu me prendi com algemas. Pendant ce temps, le temps passe. Enquanto isso, o tempo passa. Et je subi tes balivernes. Et je subi tes balivernes. Aqui, eu diria para vocês que balivernes é frivolidades mesmo, tá? Então, enquanto isso, eu recebo no sentido de ter que viver as suas frivolidades. Eu recebo as suas frivolidades. Depois desse refrão todo, dessa parte toda de repetição, a gente pega por aqui. Je me suis fait mal. A gente já viu aqui o que é se faire mal? Se machucar. Je me suis fait mal en mon volant. E aqui, a gente tem o verdadeiro gerundio em francês. O que é? Quando a gente usa on e um verbo que termine com a-n-t, é de fato gerundio em francês. Por quê? Porque isso mostra que são duas... Chama gerundif. E isso mostra que há duas ações simultâneas. Então, ele se machucou enquanto ele saia voando. Je me suis fait mal en mon volant. En mon volant, saindo voando. Je n'avais pas vu le plafond de verre. Eu não tinha visto le plafond. Plafond é o teto de vidro. Então, imagina a pessoa sair voando e um teto de vidro na cabeça. Tu me trouvais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Tu me trouvais ennuyeux. Você me achava chato, tedioso. Si je t'aimais à ta manière. Se eu te amasse do seu jeito. Então, ele diz que ela achava que ele era chato ou tedioso. se ele a amasse do jeito dela. Ou seja, se ele fizesse aquilo que ela queria. O resto, na verdade, só se repete. Gros bisous e à bientôt. Tchau! Sous-titrage Société Radio-Canada